a vontade de falar descarrega que fala alguma coisa que você quer saber específico tem uma outra aqui ó que é assim eu posso ver se esse seu celular a lista por favor só me mostra rapidinho assim não 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 consigo letar não consigo aqui só faz aqui são cinco páginas bastante ainda depois que você saiu teve que ele tá com o futuro por causa da criação da sua mansão é assim que incomodou né incomodou mandou mensagem né mas fazer o que ele não é dono das pessoas mas você recebeu a mensagem dele e ele falou que na mensagem mano eu escreveu mandou um áudio mandou um áudio é eu não sei se posso falar isso pela questão de tomar processo por uma conversa privada tá ligado acho que não toma não porque você tá usando as palavras que ele usou né então a gente não tá colocando o áudio dele então no caso eu vou usar minhas palavras sim pode usar suas ficaram brava só porque eu coloquei pessoas falaram que era pessoas 100% da maramba na unha minha casa não tem 100% da maramba tem duas pessoas e hoje quantas pessoas tem lá na sua casa minha casa tem oito oito pessoas duas é da mansão duas era da mansão mas essas pessoas já estavam desligadas há um tempo só a cabezinha que saiu de lá recentemente e colou na tribo e aí o futuro ficou chateadão mandou mensagem né falou que era a a mesma coisa que eu falo com a porta tudo bem a porta respondeu em visualização e fazer o que só que nem togura já sabe saber que eu saí da casa e aí que tá aí que a comunicação falha né aí que a comunicação falha pacheco não pacheco me ligou obteve um diálogo é ele viu que no canal tinha desligamento que a mansão ia fechar foi exposto no canal da mansão que ia fechar etc e tal segundo é é quem comanda lá tipo depois estou depois de togura né que se fala depois mandou comentários para mim fez uma reunião e foi feito aquilo que eu comentei para vocês tipo a gabi é vai passar um tempo em casa total não falou dia não falou quando eu volto e tal coisa quando a pessoa não te dá passagem de ida e volta aonde quer mais de volta aí tudo que tu fez para agregar te manda embora sem um porquê que você que pessoa é isso cara você conviveu mais de seis anos e antes da pessoas você tem uma história lá é que nem pacheco pacheco tem uma história lá por isso que eu estou aqui com ele não estaria com estranha tipo eu confio nas pessoas quando elas me dão a confiança então assim que tu perde não tô inimiga do togura jamais togura vai me chamar vou responder porque eu não tenho um é algo negativo com ele jamais se encontrar numa festa do lugar que nem você comentou que já viu ele porque você conhece antes de ter fama né agora faz um tempo então você vai cumprimentar ele porque você você aprendeu isso com a sua família acho que né o respeito acima de tudo lá de santa catarina aprendi o respeito da minha família então se a pessoa te faz alguma coisa eu vou perdoar então a pessoa que está me vendo aqui eu te perdoo só que eu não voltaria portar administração daquele jeito que tá a mudou total coisa mas eu não volto porque me magoaram então eu quero gente que confia em mim mas que me mostre que não me esconda que se sabe que eu sou boa que fala nas reuniões que você é boa gabizinha e você tem um potencial então me mostra que eu tenho de potencial não adianta as pessoas falam assim você é boa você sabe o que faz mas não te dá rédea como é que você vai saber que tu é boa entende assim é tipo isso você falou que lá tem sócios não é pacheco então a palavra final é é dele ou não precisa ter um consenso ali na cara acredito que ambas as partes tem vozes muito fortes então se um decidiu e o outro decidiu ele confia no que ele quer tá ligado e só pra falar uma coisa gente não tô tretado com ninguém mano mas eu não vou ficar mentindo eu não vou ficar mentindo eu não vou ficar passando pano na cabeça de ninguém tá ligado os caras vive mandando tipo mano vive mandando não mas mandaram um fuzil para mim esses dias e vou falar velho é complicado né é complicado que eu fiquei quieto porque eu não quero treta eu tô fazendo meu tá ligado eu tô fazendo o meu tô conquistando o meu tô bem tranquilo tô bem de boa mesmo tá ligado mas infelizmente quando eu queria afetar e desse jeito mano não vou ficar quieto não eu tenho direito de falar também tá ligado e é isso aí chegou uma pergunta aqui ó uma pergunta não é uma pergunta do regis letrado acabou de falar que a mansão hype tem que mudar de nome ao letrado tava em outra pode que chegar isso gente letrado cara o letrado é muito bom quem comanda lá não tá dando conta de administrar o conteúdo concorda pacheco bom vamos lá relacionado ao conteúdo rapaziada o conteúdo ele é muito como posso dizer é muito dinâmico só que se você não saber se atualizar não rola eu acho que agora o conteúdo não tá sendo bem demonstrado eu vi uma também ontem que eu fiquei preocupado velho eu fiquei preocupado preocupada então eu acho que não você não concorda então não concordo conteúdo que tá lá não conheço esse conteúdo então você acha que deveria mudar os administradores cara relacionado a conteúdo a digamos que sim sua resposta sim e os caras tá não tá pra brincadeira aqui na live não é mano esse cara não tá pra brincar não mano meu e assim ó que deu pra perceber aqui né do que vocês falam assim o produção bateu 50 na live manda o chapéuzinho dela ó tá pensando que nós esqueceu só tava esperando ó tu viu que eu tava conversando aqui eu só tava assim cadê meu chapéu mas eu quero um novo também mas é novo você acha que você ia me dar o do pacheco boy esse lindo cara que gato você tá vendo né anãzinha tá vendo né pequena já foi gabizinha gabi mini gabis anãzinha mini cooper daqui a pouco eu vou te chamar de mini cooper acordo acordo